Concordo com o Salles, é isso aí, a gente começa a filtrar quem está nisso há muito tempo, né? Eu hoje na minha live fechada para os meus apoiadores mostrei aqui atrás os livros. Estou há 25 anos defendendo esse troço, então me cansa, para ser muito sincero, Brown, me cansa até o grau de picuinha, de intriga que é produzido dentro da direita, né? E aí tem que separar, tem gente que tem interesses pessoais, eleitorais, partidários, não sei. E é do jogo, e é do jogo, mas eu gosto muito da metáfora que meu amigo, nosso amigo, né, Salles, também nessa luta há muito tempo e que diverge de mim em várias pautas, porque é um liberal muito mais libertário e eu escrevi todo um livro para explicar por que eu me tornei mais conservador, que é o Hélio Beltrão, que fala do time de futebol. Tem espaço para zagueiro, tem espaço para lateral, para meio campo. O que não dá para fazer é o que faz a garotada de seis anos. Eu fui no final de semana no aniversário do meu filho, né, teve futebol, e todos eles de seis anos correm atrás da bola. E aí depois fica todo mundo gritando, né? Não tem nenhuma noção de posição, de espaço, de estratégia. Então, veja, o Marco Antônio Costa, que foi um dos que promoveram, foi acusado hoje de interesse de se candidatar em 2023 à presidência. Em 2026, não tem nada disso na mesa. Ele tem críticas, ele faz, já fez, já fez na minha casa, e nós já discutimos sobre isso. Ele faz críticas muito contundentes, às vezes, ao presidente Bolsonaro. E eu já falei isso para ele, cara, é fácil ficar na torre de mafim, é muito mais difícil estar lá. A experiência que o Salles teve como secretário, trabalhando para o governo Alckmin, que quem mudou foi o Alckmin, né? O Alckmin era o mais conservador dos tucanos, né? O ladrão quer voltar à cena do crime. Hoje ele voltou junto com o ladrão. Então, quem mudou foi o Alckmin, né? Não pode condenar o Salles por isso. Então, falta um pouco de senso de prioridades, de foco em resultado. Eu acho que foi fora do tom a crítica que fez o Carlos Bolsonaro, o próprio Weingarten. É meu amigo também, gosto dele, admiro, mas foi fora do tom, foi paranoico. Foi enxergando estratégia de direita limpinha e tudo, em lugar onde não existe. Veja, se o Jair Bolsonaro, se a família não podem, nesse momento, fazer uma manifestação, porque só eles têm multidão atrás, isso tem que ser dito. Liderança ou símbolo popular no Brasil hoje, a direita, só tem Jair. Então, se eles não podem convocar uma manifestação pedindo especificamente a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, e não pode mesmo, né? Pelo visto, tem a espada de ser preso a qualquer momento na cabeça. Deixa os outros fazerem. Tem atacante, tem zagueiro, tem lateral, deixa os outros. A Ludmila Linsgrilo, o Paulo Figueiredo gravaram um vídeo convocando. A Carla Zambelli está lá. Não são pessoas que estão jogando contra o Bolsonaro ou contra o Brasil. E aqui tem que fazer uma distinção, né? Nós estamos pelo Brasil, tem gente presa. Filipe Martins está preso. Daniel Silveira está preso. Tem uma moça, mãe de dois filhos de seis e nove anos, que está presa há um ano e dois meses. Sem denúncia formal. Então, vamos parar, tem prioridades. Eu estou sem passaporte, eu estou sem conta bancária, eu estou censurado. Tem prioridades acima de picuinha eleitoral ou de quem é a direita limpa. O Marcelo Van Ratter já foi crítico, bem crítico ao Bolsonaro. O Marcelo Van Ratter, hoje, é uma das principais vozes contra os abusos do ministro Alexandre. Então, ele é o quê? Ele é um adversário ou ele é um aliado? O único que eu não aceito virar aliado de ocasião é o MBL. Isso aí a gente já sabe que eles são desprovidos de caráter de princípio e são oportunistas. O Paulo Figueiredo é mais elástico. Ele acha que, até hoje, se a turminha do MBL quiser simular que voltou a ser antipetista, aceita na nossa trincheira. Eu não aceito. MBL eu não aceito na minha trincheira, não. Agora, pelo amor de Deus, vamos criar casa com o Marcelo Van Ratter, com o Marco Antônio Costa, com a Ludmilla, com a Carla Zambelli. Pelo amor de Deus, o inimigo é outro, né, gente? O inimigo é outro.